Senhoras e senhores, você que está vendo esse vídeo no YouTube, tá? Estou gravando esse e os outros reacts, tipo, todos os reacts que você for ver no canal que eu tiver com essa camisa do Brasil nos próximos dias, estou gravando depois de live de 8 horas assistindo 3 jogos da Copa do Mundo. Então meu cérebro, ele já está em caminhos de se desligar sozinho, ok? Vou me esforçar, aí pra completar, o café acabou. Café acabou. Vou me esforçar, tá? Tipo, o cérebro tá desligando, mas o corpo não tá cansado, é só o cérebro. Eu ainda tenho energia pra fazer react, eu quero fazer react, então eu vou fazer. Mil desculpas, foi mal. Era pros virgetes terem enrolado entre os jogos ali, mas a vitória da Argentina me deixou muito... Quer dizer, a derrota da Argentina me deixou muito feliz e... Eu, tipo, eu tive tanta adrenalina e logo... Eu tive um sujo de adrenalina tão grande que logo depois eu tive uma queda de adrenalina, quando o corpo acalmou, que minha pressão caiu e eu não tinha condição de fazer virgete, tá? É isso, é isso. Vamos lá, gente. Pelo que eu fiquei sabendo, essa subunit já foi encerrada, né? Do Triple S. Mas mesmo assim, vamos ouvir Rolex. Júlio, vou jogar o Fall Guys em off. Fall Guys em live, só quando acabar a Copa do Mundo. Oi, chat, peraí, rapidinho. Essa é a primeira. Pera. Pera. Eu tô com o ar-condicionado ligado no quarto desde duas da tarde. São sete da noite. Eu não senti frio em nenhum momento. Acabou os jogos, ou seja, acabou a tensão, o nervoso, a empolgação, a adrenalina das partidas de Copa do Mundo. Eu comecei a sentir frio, porra. Eita. Aquele cara, no caso, a tua irmã tem o mesmo nome da sua mãe? Que curioso, velho. Porque foi o que sua mãe me disse ontem. Mas vamos lá, gente. Bora. Gusta, vou dar uma chance para os dois, relaxa. Vamos ver se eles entendem. Gusta, vou dar uma chance para os dois, relaxa. Isso aqui não tem uma leve cadência de reggae? Esse é um grupo novo, Gusta. É o Triple S. Quer dizer, essa é uma subunit do Triple S. Boa noite, Nathana. Talvez a música seja aguda demais para mim. As quatro estão cantando, tipo... Ou seja, estavam, né? Porque a Jairinho pegou agora faz o peito. Elas estavam cantando muito com o limite do registro agudo delas, tá ligado? Eu não sou muito fã de música assim. Agora que aqui é mais a minha cara. Agora que aqui é mais a minha cara. Mano, a vibe é agradável, mas eu acho que a música tem agudo demais para o meu gosto pessoal, tá ligado? O beat é muito bom, mas eu acho que... Não é ruim. Não é ruim, pelo amor de Deus. É só... Como é que eu posso falar? É a minha sensibilidade, né? Porque para quem não sabe... Eu tenho hipersensibilidade tanto visual quanto auditiva. Meu olho não é muito fã de muito brilho. Nem meu ouvido é muito fã de coisas muito agudas. Eu não odeio agudo. Não é à toa que tem vozes agudas no mundo do K-pop que eu amo muito, tá ligado? Tem vários iNotes incríveis. Mas acho que a quantidade de momentos em que elas vão por esse registro mais de voz de cabeça É um pouco demais para o meu gosto pessoal, sabe? Você só notou porque eu falei e eu notei por causa desse meu incômodo natural, tá ligado? Não é à toa que... Um grande exemplo que eu sempre gosto de citar quando eu faço regate para alguma música que me dê essa sensação É a Really Bad Boy, tá ligado? Aquela música definitivamente não precisava de tanto grito. Um grito na música só para dar aquele tchan no início já era mais do que suficiente Mas não precisava de tanto É, essa quantidade de agudos e a vibe e o tom desses agudos lembra um pouquinho o Butterfly do Luna Você tem um ponto, Ivi, você tem um ponto, tá? A música não é ruim, ela só tem agudo demais para mim, tá ligado? Foi mal Mas você que está vendo esse vídeo no YouTube, obrigado pela sua companhia Até a próxima no React e eu fui, tchau, tchau